Viver em comunidade é uma verdadeira ciência. São culturas e comportamentos diferentes, além do mais, a educação de cada um que vem com a sua bagagem, o seu repertório, de acordo com a sua família. Então, viver em comunidade não é tarefa fácil. Mas, existe algo que dá todo sentido para que nossos relacionamentos sejam cada vez melhores. É viver em união. Essa palavra tão pequenininha tem um significado enorme quando nós falamos em construir algo, quando nós falamos em compartilhar um objetivo em comum. Então, sozinhos, podemos realizar grandes feitos, mas unidos, podemos nos apoiar e dar força um para o outro. Então, para melhorar os seus relacionamentos, perceba também que união faz a força. Faz toda a diferença. Eu sou Débora Martins. Essa é a minha dica de hoje. Acompanhe a série Como Construir Relacionamentos de Sucesso. Um forte abraço e até a próxima.